Virgem de Nazaré, Mãe da Concórdia, derrama sobre nós misericórdia. Virgem de Nazaré, os filhos guiam, Ave Maria. Ave Maria, Virgem de Nazaré, foi carinhosa. Voscula a nossa fronte, generosa. Virgem de Nazaré, os filhos guiam, Ave Maria. Ave Maria, Virgem de Nazaré. Força e esperança, alcançados de Deus. Paz e bondança, Virgem de Nazaré. Ave Maria, nos filhos guiam, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Voições, o lírio, o mimoso. Do mais suave perfume Que ao lado do santo esposo A castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré De vossos olhos eu pranto É como a gota de orfário Que dá beleza e encanto A flor detente do terra Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Sem vossos lábios divinos Com doce riso desconta Dos esplendores dos hinos Nossa alma ao céu se remonta Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré 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 Zóro de Nazaré Vá-nos a bênção bondosa Mãe amorosa Fonte de amor e de fé E vocês, vocês fazem o que a gente está querendo ver. Assim que vocês fazerem, os nossos palmos, os nossos palmos, os nossos palmos, os nossos palmos. E vocês, vocês fazem o que a gente está querendo ver. E vocês fazem o que a gente está querendo ver. E vocês fazem o que a gente está querendo ver. E vocês fazem o que a gente está querendo ver. E vocês fazem o que a gente está querendo ver. E vocês fazem o que a gente está querendo ver. Maria de Nazaré. Maria me cativou. Para a mãe de Jesus. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mãe de Jesus. Ave Maria. Mãe de Jesus. Maria. Maria que eu quero. Ave Maria. Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. ame 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 de Jesus. Eu nada temo em teus braços Eu nada temo em teus braços Minha mãe de Nazaré Hoje em tudo o que faço Te rogo e ofereço com fé E se você engrer os teus passos Mãe de Nazaré E se tropeço ou fraca sou Tu me mantens de pé Tu me mantens de pé Eu nada temo em teus braços Eu nada temo em teus braços Minha mãe de Nazaré Eu nada temo em teus braços